E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Moisés. Vamos lá? Moisés foi o homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel que estava preso no Egito, na escravidão, para a terra que o Senhor prometeu aos seus pais que os daria. Olha que incrível isso. Então Moisés foi escolhido por Deus para ajudar o povo a ser liberto de toda a escravidão. Moisés é considerado um dos principais personagens do Antigo Testamento. Ele teve um papel de muita importância e também ele escreveu o Pentateuco. Lembra que nós fizemos um vídeo sobre isso, falando sobre os cinco primeiros livros da Bíblia? Foram escritos por Moisés. Então Moisés era um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele foi usado para escrever os Dez Mandamentos. Então foi revelado a ele os Dez Mandamentos. Então Moisés tem uma importância no Antigo Testamento e atualmente nas nossas vidas também, no Novo Testamento, de muita importância mesmo, porque ele teve a missão de libertar o povo, o povo escolhido por Deus. Desde o início da vida de Moisés, ele viveu uma vida de livramentos, perseguições e milagres e maravilhas. Moisés, o bebê hebreu, ele tinha um decreto de faraó, que todos os bebês homens deveriam ser assassinados. E ele tem o livramento de Deus, ele vai morar dentro da casa de faraó, por causa da filha de faraó. E Deus faz realmente um reboliço na vida de Moisés. A vida dele é marcada por milagres e maravilhas. Lá em Êxodo 2, eu até separei aqui para a gente entender um pouquinho mais, Êxodo 2, vamos lá. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu a luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto, no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus? Então, a irmã do menino perguntou à filha de faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi, chamou a mãe do menino. Então, a filha de faraó disse à mulher, Leve esse menino, amamente-o para mim e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou a filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, Porque das águas o tirei. Gente, que vida mais incrível, né? Moisés tinha tudo para ser morto, não viver. E, de repente, ele foi parar dentro da casa de faraó, o inimigo, né? Aquele que queria destruir os hebreus, que queria destruir o povo de Deus. Ainda assim, Deus usou a vida de Moisés. Deus colocou Moisés dentro da casa de faraó. Ele cresceu, né? Com a própria mãe de sangue. E depois foi morar com a filha de faraó. E ali ele cresceu, ele teve estudo, ele teve tudo que você pode imaginar que a casa de faraó poderia oferecer de bom para ele, ele teve. Bom, aos 40 anos, Moisés, ele vai visitar a terra dele em Natal. E ali ele tem um ato meio imprudente, assim, de ver a situação como os irmãos, né? Os irmãos ali sofriam. E ele precisa fugir do Egito. Aí ele vai se casar, aí Deus vai chamar Moisés. Ele se revela a Moisés através de uma sarça ardente. E ali começa o ministério de Moisés. A gente às vezes pensa, ah, mas Moisés ele foi um grande líder, ele conhecia tudo sobre o povo do Egito. Mas Deus tinha um chamado especial com Moisés. E Moisés, ele não sabia falar muito bem, ele dá essa desculpa, eu não sei falar muito bem. Então, Deus levantarão para que fale por ele, até que Deus dá a missão para que Moisés liberte o povo. Você vai até faraó e você vai pedir para que o povo seja livre, que o povo seja liberto. E o coração de faraó estava endurecido. Então, Deus faz uma sequência ali de pragas, as dez pragas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, comentem aqui, que eu posso fazer um vídeo específico sobre as dez pragas do Egito. E ali, Deus prova o amor dele com o povo de Israel, Deus prova o amor dele com Moisés. E o povo de Deus, depois da décima praga, é liberto. Quando o povo é liberto, começa mais uma série de provações na vida de Moisés. Moisés lidera um povo, um povo que reclamava muito, um povo que sentia saudade do Egito, um povo que tinha costumes do Egito, apesar de ser um povo de Deus, mas era um povo que ainda tinha costumes do Egito, porque muitos foram criados ali dentro do Egito, muitos cresceram no Egito. E quando a gente vê a primeira situação difícil, porque na mente de faraó, o que ele tinha? Eu vou libertar o povo, mas eles vão ficar encurralados entre o mar. Deus abre o mar pra eles passarem. Deus faz sair água pra eles beberem, transforma água amarga em água doce pra que o povo pudesse beber. E Deus é uma sequência de milagres. Ele manda o maná. E eu separei pra vocês exatamente isso, alguns milagres que Deus operou na vida do povo. Moisés, ele conduz o povo por 40 anos, né? Por quê? Aí a gente imagina, Gabriela, mas 40 anos, o tempo foi prolongado por causa do povo. O povo, toda vez que estava próximo ao chegar, eles reclamavam, eles murmuravam, e eles esqueciam do que Deus tinha feito. Deus tinha acabado de abrir o mar pra eles passarem e eles já estavam reclamando. Já estavam reclamando que não tinha água pra beber. E Deus sempre foi fiel com eles. Eu separei alguns textos, então vamos ler lá. Lá em Êxodo 13, 22, fala sobre a coluna de nuvem de dia e a de fogo à noite. Então eles não sentiam nem frio e nem sentiam calor. Deus separou uma coluna de nuvem pra eles, pra que eles não passassem calor e à noite, pra que eles pudessem se esquentar do frio uma coluna de fogo. Em Êxodo 14, 21, a travessia do mar vermelho. Todos nós conhecemos, o mar se abriu pra eles passarem. O mar foi repartido pra eles andarem, entendeu? Deus operou um milagre e ainda fechou as águas quando o exército de faraó e faraó vinham atrás dele. Então eles tiveram uma dupla vitória. Maná, né, que é o pão do céu, lá em Êxodo 16, 35. Codornizes, lá em Êxodo 16, 13. Então, olha isso. Não passava fome, não passava frio, não passava calor. Eles entravam no meio do mar e passavam sem morrer afogados. Jorrava a água da rocha, lá em números 20, 10. A entrega da lei, então lá em Êxodo 21, 20, versículo 1 ao 17, fala um pouquinho sobre as leis, sobre os mandamentos que Deus entregou pro povo. Manutenção da roupa e dos calçados. Então, eles caminharam anos e 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 a roupa não desgastava, o sapato não desgastava, porque Deus protegia o povo. O povo reclamava, o povo não era obediente às vezes à voz de Deus, mas Deus guardava o povo. E tudo isso através de Moisés. Moisés foi boca de Deus, Moisés foi usado por Deus, Moisés teve a revelação dos 10 mandamentos, Moisés livrou, tirou o povo do Egito. Ele enfrentou, né, realmente faraó. Ele viveu na casa de faraó e ainda enfrentou faraó, porque tudo aquilo que Deus mandava Moisés fazer, Moisés fazia. Bom, detalhe muito importante, a gente fala muito de Moisés, mas a gente precisa ter alguns detalhes que são extremamente importantes sobre a vida de Moisés. Moisés, ele morreu com 120 anos, ele não entrou na Terra Prometida. Ele era um homem paciente, era um homem bondoso, era um homem obediente, porém, ele só viu de longe a Terra. Por que, Gabriela, ele só viu de longe a Terra? Porque ele, no momento de ira, no momento onde ele se ira com o povo, ele se ira com tudo que estava acontecendo, ele perde a bênção. Ele perde a bênção de poder entrar, de pisar, mas Deus dá a oportunidade de Moisés ver de longe a Terra que o Senhor tinha prometido que daria aos pais, daria a ele. E isso é incrível, gente, porque mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente errando, isso acontece hoje também. Deus sempre é amoroso conosco. A maioria do povo que saiu do Egito com Moisés, a maioria deles não entraram na Terra. Isso vai ser assunto do próximo vídeo, que nós vamos falar sobre Josué, que é o sucessor de Moisés. Moisés teve essa tarefa incrível de realmente suceder Moisés. A história de Moisés é incrível porque, apesar dos erros, ninguém é perfeito. Nós estamos falando de seres humanos, pessoas que viveram como homem mesmo, e que eram homens, e que sofreram, e que tinham tarefas difíceis. Ainda assim, foi um homem incrível. Um homem que libertou o povo, um homem que viu milagres, que viu através da sarça ardente, Deus se revelando pra ele. Um homem que viu o mar se abrir, que viu água jorrada a rocha, que viu comida, né, alimento cair do céu. Que teve a proteção divina do Senhor Jesus, que viu o povo do Egito passar pelas pragas, mas eles serem realmente guardados pelo sangue do cordeiro. E isso é incrível, gente. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu quis trazer sobre a história de Moisés, que foi um grande líder do Antigo Testamento. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre Josué. Então, já dá o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve no meu canal, e não esquece de ativar o sininho pra poder assistir todos os vídeos que nós estamos postando. Me dê sugestões, eu quero muito as suas sugestões. E por favor, se inscreve no canal, e não esquece, manda pros seus amigos. As pessoas precisam ser abençoadas através desses vídeos. Se inscreve nas minhas redes sociais também, Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues, e Instagram, gabrielarodrigues.oficial. Até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.